Olá! Menores de idade podem viajar sozinhos ou sem a presença dos pais? Qual a documentação necessária? O Saiba Mais, programa da TVNBR, vai ajudar você a tirar dúvidas sobre esse e outros assuntos. Envie pra gente as suas perguntas pelo nosso Facebook, facebook.com.br, pelo nosso Twitter, arroba TVNBR, ou um vídeo pelo nosso WhatsApp, 61998602590. Então eu espero a sua dúvida, até lá!